Depois de um jogo afastado, ele voltou. E com que cartaz? O cara é sinistro, meu. Mas eu acho que ele junto com o nosso grupo fica bastante forte. Uma força colocada em xeque pela pressão inicial da portuguesa. Para um time que precisa fugir do rebaixamento, é um pecado atrás do outro. Era para nós ter feito os gols. Pecamos, acabamos tomando. Primeiro, o Fluminense melhora. Depois, Romário começa a justificar as expectativas. Ele sofre pênalti de Bosco. E adivinha o que acontece? 1 a 0. Beto é um dos bons coadjuvantes da noite. O outro é Rony, que faz uma bonita tabela com Romário, até receber e ser derrubado, também pelo goleiro. Mais um pênalti. Quer tentar adivinhar de novo? Outra vez, Romário. 14 gols no campeonato. O Fluminense termina esta rodada em oitavo lugar, entre os que estariam classificados. A gente tem que fazer o dever de casa. Não acabou ainda, mas se confirmar, a equipe está de parabéns. Missão cumprida. Romário sai mais uma vez em silêncio. Deixa o grito para os tricolores. Oh! Romário é silêncio! No janeiro jogaram o Fluminense e o Portuguesa. Bosco fez pênalti no Romário. O próprio Romário bateu e marcou. No segundo tempo, os Luís Luiz Santos de Almeida deu mais um pênalti. Este, igual é o Bosco, não rolou. E o Romário fez 2 a 0. O Fluminense vai para a oitava posição, com 37 pontos. A portuguesa, 25 pontos. Foi marcado o pênalti aqui no Maracanã. O pênalti em cima do Romário. Pênalti em cima do Romário. Os jogadores da portuguesa protestam. Vai autorizar o árbitro. Autorizou para a bola. Correu Romário. Gol! Do Fluminense! Conseguiu se equilibrar. Fugiu da falta. Romário. O Rony partiu. O passe do Romário para o Rony. Saiu na cara do goleiro. Driblou o Bosco de novo. E é pênalti! Pênalti a favor do Fluminense! Pênalti claro para o Fluminense. Romário pode fazer o segundo do Fluminense no Maracanã. Torcedor da portuguesa seco. Torcedor do Fluminense. Pode vibrar. Gol! O do Fluminense! Romário de novo no Maracanã.